Um homem acaba de ser preso por estupro de vulnerável. Ele estava no bairro Primavera e responde, inclusive, também pelo crime de violência doméstica. O repórter Miguel Mendes, ele está ao vivo com a gente agora para trazer mais informações. Olá, Miguel, boa noite. Que coisa, hein? Mais um mau caráter que comete este tipo de violência. Traz as informações e detalhes para a gente, Miguel. Pois é, Chico Filho. Boa noite a você e a todos que acompanham a TV Antena 10. É realmente casos que aparecem que alguns podem pensar que passa despercebido, né? Mas a justiça e a polícia também estão bem atentos. Nesse caso de violência doméstica, a lei da violência doméstica, que esse homem que a gente vai já mostrar a matéria, ele também vai responder por estupro de vulnerável. Foi preso na zona norte da capital aqui, em Teresina, agora, agora. E você vai acompanhar a matéria, o momento da prisão dele pelos policiais. E também o momento que nós mostramos aí é a chegada dele na delegacia. Acompanhe. A equipe de policiais de José de Freitas, juntamente com os policiais da delegacia de Metropolitana aqui da capital, deram cumprimento ao mandato de prisão contra o homem, que estava aqui na zona norte de Teresina. Contra ele, pesa aí o mandato de prisão por estupro de vulnerável. Ele também responde por agressão contra a mulher. Vai ser preso na lei Maria da Penha. Mas essa situação da prisão dele aqui na zona norte foi estupro de vulnerável. Agora, vai para o sistema prisional, depois de responder ao inquérito policial. O primeiro mandato de prisão por estupro da delegacia de Demeval Lobão. Foi preso aqui em Teresina. Ele estava onde? Via Público, em casa? Via Público, perto da Atacadão ali. Onde foi isso? É, Primavera. E esse estupro foi quem era vítima? É vulnerável, né? Aí a investigação é com o pessoal do Demeval. Pois é, portanto, está aí a prisão dele, né? O momento em que os policiais também fizeram. Estava num lava-jato, né? Lavando carro aqui na zona norte, como se nada tivesse acontecido no passado. Só que contra ele, pesava aí, essa questão de ele estar devendo à justiça. E foi preso, vai pagar por este crime, que é o estupro de vulnerável, contra uma criança, né? Que ele praticou esse crime e também contra a violência doméstica, né? Ele vai ser adequado à lei Maria da Penha, né? Ao qual ele vai responder pelo crime de violência doméstica. Portanto, esse homem aí, mais um que fica à disposição da justiça, Chico Firme. Violência doméstica e estupro de vulnerável. Felizmente, a equipe de José de Freitas e os policiais aqui da capital, em conjuntos, deram cumprimento a essa ordem judicial para prendê-lo. A gente retorna com você, Chico. Ok, Miguel, muito obrigado, viu? Boa noite. Você viu que canalha, hein? Que canalha. Violência doméstica e também estupro de vulnerável. Quer dizer, ele acabou fazendo mal para duas pessoas. Pelo menos essas duas pessoas que a polícia já sabe, hein? Será se tem outras pessoas que também foram vítimas deste aqui? Que fique por muito tempo atrás das grades.